Salve o Corinthians Salve o Corinthians De tradições e glórias lindas Tu és o orgulho Dos desportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma missão Seguras entre os primeiros Do nosso esporte pretão Corinthians grande Sempre altanheiro Eis do Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Resulta os nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias lindas Tu és o orgulho Dos desportistas do Brasil O criminoso De tradições e glórias lindas Ai, ô neto Chegou o Corinthians De tradições e glórias lindas De tradições e glórias lindas Deоры, jamais imenso Você o ouber a ESO Especiale e o cará Com muita baixa lindas Porque ac Eddie Mais é uma prot57 Obrigado.